Vamos dançar a musiquinha, vamos treinar a musiquinha Aqui a gente tá treinando, né? Pra gente ir num bailinho, que a gente vai num bailezinho funk A gente tem que treinar, né? Mas assim... A gente tem que tá bem treinado, né, gente? Porque pra chegar num lugar e não saber dançar, é bafão, né? A pessoa que não gosta de bafão, pessoal Quando não gosta, ela tem que treinar em casa Docinho, você treinou bastante já? Como que você tá treinando bastante, chuchucão? Aqui, chuchucão, chuchucão É dodocão, né? Dodocão Tá aqui Não sei o que o Dodocão quer, gente Ainda não tá comendo as ração Quer comer só coxa de frango, só Né, Lala? Lala? Olha aqui pra vovó Olha aqui pra vovó Tá lá Tá com as paninhas doendo de treinar pra dançar Olha lá, 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 lá Olha só Só caçando arte A minha docinho Só caçando arte pra fazer E o cachorro, né? Só destruindo as coisas Não tem jeito Olha só E ela escoiando Ela escoiando De um jeito assim, sei lá Pra acabar pegando um pau E mandando o cachorro Ela já vai fazer arte, olha Gente, é o dia inteiro assim É o dia inteiro assim, ó Estragando as coisas Mordendo as coisas Lala? Deixa a água do cachorro Quieta Gente, ela fica brincando Só com a água do cachorro Olha só Ainda bem que eu ponho esses bacião Assim Toda hora eu troco, né? Não deixo aqui muito tempo, não Eu troco o tempo todo Olha só Lala Vai aqui pra vovó Não pode mexer na água do cachorro Tá bom? Vai aqui pra vovó Vai aqui Lala Vamos dançar? Falou de dançar A bichinha, ó Vamos dançar? Vamos dançar? Ela nasceu no ventre da mãe dela Só dançando, gente Eu não sei o que A mãe dela frequentou muito funk É por isso, né? Né? Outras coisas elas não querem saber Mas falar de dançar com essa menina É a palavra-chave, né? Vamos dançar? Vamos dançar? Olha só Gente, o que que é isso? E a cara dela? A cara dela Parece aquele boneco tchoke, né? A cara da Lala Ela não deixa o cachorro beber água Só fica brincando com a água do cachorro Olha só Dodocão Você acabou de estragar O brinquedo da Laís Olha aí, ó Porque esse brinquedo inflável Tava cheinho Você murchou ele, né, Dodocão? Dodocão Isso não tá certo Isso não tá... Eu não vou te defender dessa vez Se ela brigar com você, Dodocinho Se a Dodocinho brigar com você Eu tô pouco me lixando Olha aí, ó Já era Jás um brinquedo da Laís Olha, jás 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 Docinho Docinho, olha o que que o Dodocão fez Com o seu brinquedo Olha aqui, ó Olha o brinquedo que você ia levar lá pra dançar, ó Ela olha, falou de dançar Dança aí, dança Dança, dança do perdido Brinquedinho que perdeu, ó Já foi, ó Foi pra casa do chapéu, ó Já foi Não tem mais brinquedo, não Pode jogar no lixo Docinho, você só sabe brincar com coisa errada Eu vou brincar com seus brinquedos Com suas bonecas Só fica na beira da água Docinho, você é peixe? Que eu saiba você não é um peixe, né? Não, 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 não Não é um peixe, não Não é peixe, né? Mas ela acha que é um peixe O cachorro só ficou olhando ali da porta, olha Dodocão 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 E olha quem está aqui O maridinho Gente, o que aconteceu aqui? Será que o cachorro matou o maridinho? Tá lá estirado no chão Docinho Vamos treinar mais um pouquinho pra nós dançar? Vamos? Vamos? Que hoje nós vamos numa festinha Nós temos que arrasar lá Vamos? Vamos dançar mais um pouquinho? Vamos? Vamos? Vamos dançar mais um pouquinho? Sai da beira da água Você não é peixe Você não é peixe, docinho Você não é peixe, não Vizinha, vizinha Que menina Que só gosta de ficar na beira da água Gente, o que é isso? Ai, meu dodocão Muito cotoso Muito fofão Muito bonicão Muito bonicão Gente Tá uma coisa, viu? Tá uma coisa A dona docinho Não sai da beira da água Ela tá achando que é peixe O que que ela pensa, né? É o tempo todo mexendo com água Gente, o que que é aquilo? Meu Deus Gente, agora eu tô preocupada com o maridinho Tá lá na sala Estirado no chão lá Meu Deus do céu O que será que o cachorro fez com ele? Então depois eu volto, gente Vou ir lá ver Depois eu volto Depois eu volto Cadê a? Cadê o docinho? 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 Docinho Você não para quieta Já saiu da bacia de água lá, né? Saiu de lá, né? Já refrescou? Refrescou, docinho? Docinho? Docinho 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 Obrigado.